Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas, cá estamos aqui, eu aqui, vocês aí acompanhando o estudo do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e o médium Valdo Vieira, essa psicografia feita em parceria, e a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, e que a cada capítulo eles sempre recorrem a um conteúdo da codificação para dar a opinião espírita deles, nada melhor para se dar uma opinião espírita do que recorrer à codificação espírita. E agora no capítulo 33, que fica por conta de André Luiz, ele vai recorrer ao item 9 do capítulo 18 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo é muitos chamados, poucos os escolhidos, e o item 9 é uma dissertação de Kardec sobre uma passagem de Jesus, que ele fala, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Óbvio, né? E aí Kardec, óbvio que eu falei óbvio, óbvio, né? Quando a gente já tem o conhecimento espírita, né? A gente sabe que a fé não pode estar só nos lábios, né? Tem que estar também nas atitudes, é por isso que Jesus disse isso, né? Se não é óbvio, para todos deveria ser, né? Então, assim, Kardec até no início ele fala assim, de que servem lhe chamarem de mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos. Quer dizer, que adianta a gente chamar Jesus de mestre, de senhor, ficar o tempo todo chamando o nome dele, ó Jesus, ó pessoas, né? Inclusive tem espíritas que parecem muito com a classe de religiosos, assim, não estou me desfazendo de ninguém, não, mas tem uma classe de religiosos que fica o tempo todo, ah, Jesus, ó Jesus, o tempo todo clamando, chamando o nome dele em voz alta, né? E tem alguns espíritas que tem um pouco essa atitude, porque está errado falar o nome de Jesus? Não, né? Mas não adianta falarmos o nome de Jesus, né? Como se isso fosse fazer com que a nossa vida evolua, que a gente fosse fazer evoluir como espírito, não, né? Na verdade, é melhor aquele indivíduo que nunca fala o nome de Jesus, mas pratica o que Jesus ensinou, esse está num caminho mais acertado pela evolução espiritual do que aquele que vive falando o nome de Jesus e não segue nenhum preceito, né? Então, basicamente é isso. Então, não adianta, né, ficar, ter o nome de Jesus o tempo todo nos lábios e não ter a atitude, né, de que ele ensinou, né, a prática do amor, da caridade, do perdão, né? Essa coisa toda. Então, é isso que Kardec vai ensinar-nos, né? Ele faz mais uma pergunta aqui. Serão seus discípulos, quer dizer, os discípulos de Jesus, os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os seus semelhantes, né? Aquele religioso que vive o tempo todo em contrição, em oração, se afasta das coisas do mundo, tudo do mundo é pernicioso, né, a vida mundana não serve, né? Eu só quero saber agora das coisas santas, das coisas do céu, para garantir o meu lugar do céu, mas não são indulgentes nem caridosos para com ninguém, né? Será que está sendo realmente discípulo de Jesus? Será que nós, espíritas, eu aqui que faço esses vídeos, né, que falo dos preceitos espíritas, né, nós que lemos espiritismo, que de alguma forma temos um bom conhecimento, será que nós estamos sendo cristãos? Eu não estou nem dizendo, gente, sendo perfeito, santo, puro e casto, não. Mas nas pequenas atitudes, será que a gente está, estamos sendo pessoas melhores, uns para com os outros? Não estou falando nem nas grandes atitudes, né, nas pequenas atitudes, né, do dia a dia. Vamos dizer assim, né, que já é um ganho muito bom na nossa condição, né? Então é isso que é importante, né? Não adianta só ter, né, nas palavras, estar o tempo todo com Deus, Jesus, nas palavras, da boca para fora, se a gente não tem nas atitudes mínimas que sejam, né? Então é isso que é importante. Então não adianta ficar aí clamando o tempo todo, se a gente não procura fazer a nossa reforma íntima. A nossa reforma, o nosso melhoramento enquanto pessoa, nem que sejam melhoramentos pequenos, em coisas pequenas, nas pequenas atitudes, né? Então é isso que é importante, é isso que o Espiritismo nos traz, é isso que o Espiritismo quer, o cristianismo, o ré de vivo na sua forma primitiva, né, o consolador, nos traz, né? Então, basicamente, é importante que a gente tenha o nome, não adianta ter o nome de Jesus na boca e não ter no coração, né, praticar o mal, né? Uma coisa até que não condiz, né? A pessoa está o tempo todo falando Senhor, Jesus, no nome de Deus e praticando o mal. Isso é a coisa mais condizente, né? Mais incondizente, perdão, isso não é condizente, vamos dizer assim, né? Então, o mais importante é seguir os preceitos de Jesus dentro das condições de cada um, daquilo que está ao alcance fazer, né? Nem que seja só nas pequenas coisas. Então, assim, André Luiz, né, no capítulo 33, né, baseado nesse princípio, nesse conteúdo, ele deu o título do capítulo Santidade de Superfície. Olha que legal, Santidade de Superfície, quer dizer, aquela santidade que está só na aparência, né? Que são muitos por aí, gente, inclusive dentro das lides espíritas. Tenhamos cuidado para não sermos um desses, né? Essa é a santidade de superfície, a santidade da aparência, né? Lembra aquele negócio, sepulcros caiados, que Jesus falava para os fariseus, né? Vós sois sepulcros caiados, são limpos e lindos por fora, mas cheios de rapinas e iniquidades por dentro, né? E aí André Luiz começa dizendo assim, Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que, vamos ver o que é que esses companheiros costumam afirmar, estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisitores do passado que acendiam fogueiras pela imposição do crer ou morrer, também a possuíam, quer dizer, os inquisitores do passado que botavam as pessoas na fogueira por heresia, porque não seguiam os preceitos religiosos deles, né? Então eram hereges, eram blasfemadores, né? A igreja da Idade Média, né? Que botou muita gente na fogueira da inquisição, porque não seguiam tudo que a igreja mandava, né? Então, muitos companheiros de convicção espírita, segundo André Luiz aqui, argumentam que mesmo esses inquisitores tinham fé, né? Eles faziam essas atrocidades, mas era em nome da fé, eles achavam que estavam fazendo o certo. Acho que nem todos, alguns eram criminosos mesmo, e só usavam a fé para acobertar, né? Os seus crimes, as suas más tendências, que eles gostavam mesmo, era dos privilégios. Mas havia outros que realmente podiam ter fé, né? Que acreditavam realmente que aquilo era o correto, né? Outra coisa que eles afirmam, segundo André Luiz, Os religiosos cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desertam da luta humana, alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Quer dizer, muita gente que se converte a determinadas religiões se afastam da sociedade, porque a sociedade é pecaminosa. Só tem mesmo o trabalho profissional porque precisam se manter, porque precisam pagar o pão de cada dia, né? Eu já trabalhei com religiosos assim, exagerados, que eram pessoas praticamente isoladas no ambiente de trabalho, falavam pouco com a gente, né? Sempre na deles ali, não batiam papo com a galera, porque esses papos mundanos, pecaminosos, não servem, né? Então muitos alegam que se afastam assim para não se contaminarem com os pecados do mundo, né? Então quando... Quando... Então os espíritas também acabam tendo pouco essa atitude, viu gente? Muitos espíritas, né? Tem um excesso de zelo, como a André Luiz fala aqui, cautela ilimitada para não tombá-la no erro. Se afastam da sociedade, não vão a festas, por exemplo, né? Não vão a... Alguns não vão nem ao cinema, porque os filmes do cinema são muito, né? Desvirtuam muito a mente, né? Tem muitos espíritas que são assim, né? Eu conheci bastante assim, né? Outro. Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas que, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz, que preferiu não examinar a grandeza de Jesus a fim de não ter nem sofrer problemas, né? Quer dizer, há um... Alguns espíritas que adotam também uma tolerância excessiva, né? A fim de ficar bem com todo mundo. O espírita não quer confusão, não quer ter contenda com ninguém. Aí, não, tudo está certo, tudo está bem. E também não é bem assim, né, gente? Discordar do erro não é errado. A questão é a forma como se discorda. A gente discorda de uma forma fraterna e não procurando confusão, né? De uma forma útil, né? Mas alguns, assim, preferem o que André Luiz chama aqui de comodismo, inclusive. Tolerar tudo, aceitar tudo para não procurar confusão com os outros. E compara a Pilatos, né? Pilatos não quis, né, se inteirar muito da essência de Jesus, né? Ele, na verdade, quis se livrar do problema. Olha, vamos dizer assim, eu lavo as mãos, né? O sangue está nas mãos de vocês aí que querem condenar ele, né? Ele foi lá e condenou para se livrar de um problema, na verdade. Eu só me livrar, inclusive, desse problema, porque esse homem, esse tal de Jesus, está sendo um agitador. E o governador do Império Romano, tudo que eles evitavam ao máximo eram agitações, para não ter insurreções, rebeliões contra eles, né? Então, para se livrar do problema, crucifica logo, estão pedindo, executa este infeliz e pronto, né? Que é um ato, foi um ato bem comodista da parte dele, né? Que tudo indica pelos textos que ele achava que até que Jesus era um homem justo, né? Que não merecia aquilo. Mas, como a multidão estava querendo, a multidão, né? A multidão dos fariseus, né? Incitado pelos fariseus, que realmente tiveram a cabeça, né? Acho que Jesus era um perigo para eles, né? Para os seus privilégios, porque esclarecia a verdade, né? Então, é isso aí. Outro. Agem... Outro parágrafo. Agem unicamente sobre o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concordam com disciplina de método na prestação da caridade. Agem com o móvel das boas intenções e não concordam com o discípulo. Quer dizer, não criam um método para a prática da caridade, né? Um direcionamento. Mas todos os que complicam as vidas alheias a pretextos de fazerem o bem, na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. As mais puras intenções. Por que, gente? Por que ele não tem um método para praticar a caridade? Gente, até na intenção de fazer o bem, a gente pode fazer o mal. Porque se o bem que a gente faz não for bem direcionado, olha, o bem, não basta o bem por si só. O bem tem que ser bem direcionado. E aí, quando fazem um bem mal direcionado, da forma incorreta, aí vem os problemas, vem todas as consequências ruins, eles aí falam chorando. Ah, mas eu tinha boa intenção. Gente, tem uma frase popular que diz de boa intenção, um certo lugar está cheio, né? Um lugar chamado inferno. De boa intenção, o inferno está cheio. Nós não acreditamos em inferno, na acepção da palavra, né? Mas muitas boas intenções, gente, eu acho que é assim, quando a pessoa erra uma primeira vez, mas for de boa intenção, vá lá que seja, com ingenuidade. Mas persistir nesse erro só por boa intenção, aí realmente a pessoa está precisando de uma disciplina mais severa, né? Porque aí já não tem mais a desculpa, né? De não saber o que fez, né? A pessoa já tem um conhecimento de causa. Então, vamos ter cuidado, gente. Até o bem tem que ser bem direcionado, né? Não adianta só boas intenções. Outro. Obedecerem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, quer dizer, os presos da penitenciária, quando são perguntados dos motivos pelos quais caíram na criminalidade, esclarecem de modo geral, quer dizer, esclarecem de modo geralmente, né? Que atenderam tão só aos ditames do sentimento. Quer dizer, o que eles chamam sentimentos, quer dizer, os impulsos, né? Os impulsos ruins. Então, apenas, quer dizer, muitos espíritas obedecem apenas aos impulsos do coração, né? É ótimo os bons impulsos do coração, mas, gente, o espiritismo é uma fé raciocinada. É a fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, não prescinde também do raciocínio. Os sentimentos têm que estar unidos, de mãos dadas com a razão, né? Para, como a gente falou no parágrafo anterior, né? O bem tem que ser bem direcionado, porque o bem mal direcionado também causa mal. Então, não adianta alegar depois, ah, mas eu tinha boa intenção, né? Não. Então, aqui, esse parágrafo é uma complementação desse princípio, né? A fé, os sentimentos, têm que estar aliados à razão para que o bem seja bem direcionado, né? Então, não adianta usar essa argumentação só se, ah, eu segui o coração. Eu já vi muita gente seguir o coração e cair no abismo, né? Seguir o coração é bom os sentimentos, mas também tem que ter a bússola da razão, né? Porque, senão, a gente pode cair, inclusive, né? Na criminalidade, a gente pode até contribuir, mesmo sem querer, para a criminalidade. Temos que ter cuidado. Ok? Então, é isso. Outro parágrafo. Então, por exemplo, esses espíritas, né? que, através do estudo do Espiritismo, aí já, né? É que nós temos que burilar, burilar, ótimo, né? O burilamento do cérebro, ou seja, só o crescimento da inteligência, né? Tem uns que só seguem os impulsos do coração. Outros aqui, agora, nesse parágrafo, só querem seguir os impulsos de crescer a inteligência, né? O burilamento do cérebro, né? Mas, aí, André Luiz lembra aqui que os promotores da guerra e de todas as atrocidades da humanidade, né? São pessoas cultas com a inteligência bem desenvolvida. Então, não adianta só, né? Nós, espíritas, desenvolver a inteligência, sim, claro, né? A fé raciocinada. Mas, também, tem que desenvolver os impulsos do sentimento, do coração. Você vê, gente, é uma coisa e outra. Quando é uma coisa só, sempre causa problema. Quando é só os impulsos do coração, pode causar desastres. Quando é só os impulsos da inteligência, né? Também pode causar desastres. Então, nós temos que ter essa união, essas mãos dadas, dos bons sentimentos e da razão, da boa inteligência. Isso é importante, né? André Luiz, está chamando a atenção aqui. Outro. Outro parágrafo, né? Os companheiros da Seara Espírita, nós, né? Que estamos na Seara Espírita, né? No entanto, sabem com Allan Kardec que o Espírito é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada na base da reforma íntima com serviço incessante aos outros. Aqui, como André Luiz resumiu bem nesse capítulo, né? Temos a confiança e o zelo, quer dizer, nós temos sempre confiantes naquilo que a gente acredita, né? Ter a fé realmente verdadeira, a fé raciocinada, né? E o zelo, quer dizer, zelar, cuidar, né? Que é o impulso do coração, é confiança e zelo, os dois juntos, né? Indulgência e bondade, né? Ser indulgente para com as faltas alheias, saber perdoar, como nós temos necessidade de indulgência, de sermos perdoados muitas vezes, né? E bondade, né? Para com os outros. Pensamento e emoção, o raciocínio é emoção, bem equilibrados, né? Aliando equilíbrio e fé raciocinada, a fé raciocinada, né? Isso dentro da nossa reforma íntima, saber unir essas questões do bem pensar e do bem sentir, né? A nossa reforma íntima no serviço incessante aos outros, quer dizer, no serviço, né? Da benevolência, da caridade, da ajuda mútua, do ajudarmos uns aos outros, né? Na caminhada evolutiva, né? Então, nós aprendemos isso com o estudo do Espiritismo, né? Da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, né? Como aqui, André Luiz está chamando a atenção. E aí, o último parágrafo, né? Por esse motivo, efetuando a própria libertação do semelhante das cadeias mentais forjadas na Terra em nome da santidade de superfície, santidade de superfície, gente, podemos chamar de hipocrisia. também, né? É um sinônimo. É isso? Então, né? Efetuando a própria libertação do semelhante das cadeias mentais forjadas na Terra em nome da santidade de superfície, o Espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. Então, o Espírita verdadeiro é conhecido, né? Pelo devotamento ao bem fazer todo o bem possível que está a seu alcance, né? A quem estiver a seu alcance e pela coragem, né? Que nós damos da nossa transformação moral para melhor, né? Ainda que seja a passos lentos ou passos largos, né? Cada um dentro do seu momento, dentro das suas condições. Um degrau, né? Subindo, né? Um degrau a cada dia, um degrau a cada encarnação, né? Cada um dentro da sua... Mas que se mostre um esforço de se tornar melhor, né? Melhor para si e melhor para os outros, né? Porque a evolução espiritual é individual, mas se dá através da solidariedade uns para com os outros, né? Que esse é o princípio ensinado por Jesus, né? A verdadeira caridade, essa solidariedade, né? De um para com os outros, né? É assim que o Espiritismo nos ensina, é assim que André Luiz está chamando aqui a nossa atenção, né? Da fé raciocinada que une o sentimento à inteligência, né? Para que o bem seja bem direcionado e que seja praticado, né? Que não adianta só ficar, né? Nem referindo ao conteúdo, né? Da codificação, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão todos no reino dos céus, né? E o que é que é esse entrar no reino dos céus, né gente? É dar um passo na nossa evolução espiritual, né? Para cada dia, né? Crescermos intimamente que é um crescimento difícil, né? A gente está aprendendo agora, né? Estamos na transição entre a inferioridade e o conhecimento espiritual então é uma coisa difícil, né? Mas é algo que é necessário e faz parte das leis da natureza, né? Faz parte das leis divinas das leis de Deus A lei do progresso, né? Essa lei do progresso, né? Que nós lemos lá no livro dos Espíritos Ok, gente? Então assim terminamos mais este capítulo, né? Chegamos ao final aqui do vídeo Quem gostou aí curte Quem achar útil para alguém compartilha Quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí no canal Raciocínios Espíritas aqui no YouTube e também segue o Raciocínios Espíritas nas mídias, né? No Instagram Facebook e também no Twitter Ok, gente? A todos aí um grande abraço e fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus